Chegou, chegou o nosso tão esperado e sonhado dia. Foram tantos dias de choro, mas também muitos dias de alegria e de muita aprovação. E depois de sete anos juntos, depois de todos os nossos planos, de todos os passos que achávamos que estávamos dando corretamente, a vida nos surpreendeu. E Deus deu um sinal. Nos mostrou que era a vontade dele tudo aquilo que estava acontecendo. Mas lá estava meu homem, com as melhores palavras, que no meio daquela escuridão, a sua fé me mostrou. E todos os dias você se repetia pra mim essas palavras. Fran, o que Deus tem pra nós é muito maior do que a gente pode enxergar. E aí 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 Anciele, você é o presente de Deus pra mim. Em todos esses anos que nós estivemos juntos, Deus esteve presente. E muitas vezes nós olhamos e pensamos que não íamos alcançar e alcançamos mais. Porque Deus, Ele não é um Deus que demora, Ele não é um Deus que espera, Ele é um Deus que capricha. E o que eu prometo pra você é a cada dia, a cada situação, ser o seu presente de Deus. Eu te amo. Amém. 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 Amém.